Esses meus vídeos estão ficando muito doidos, porque assim, né gente, eu não sei editar vídeo. Ah, desculpa. Olá, gente linda desse mundo. Então, eu não sei editar vídeo, né? Então esses vídeos estão sendo, tipo, corridos sem corte e com o meu cafezinho. E com a minha gordura exposta. Vamos lá. Ai, não é pior, tá? Não tem pior. Olha só que mau cabelo aqui pra vocês. Fica mais bonitinho. Hoje, então, nesse vídeo, eu vou contar da minha viagem vindo pra cá. Então, eu não falo inglês, tá? Eu vim sozinha de Porto Alegre, do Brasil, pros Estados Unidos. Primeira vez passando a minha imigração, primeira vez em aeroportos internacionais. Quando eu fiz curso de comissário, a gente conhecia o aeroporto de São Paulo, os dois, né? A gente foi no treinamento da Gol e tal, a minha escola, a escola que eu fiz o curso, que era o Sul, em Porto Alegre. Recomendo, super. Marquinhos, beijo. Marcelo, beijo. Vocês são professores maravilhosos. Aliás, todos professores maravilhosos. Pancacão. I love. Então, assim, como eu fiz curso de comissário, eu tinha... Já conhecia alguns no aeroportos e tal. E, então, em São Paulo, eu já conhecia os dois, né? Beleza. Como eu vi... Antes de... No ano passado também, eu viajei. Fui em Porto Alegre. Estava minha prima e tal. Com minha amiga. Foi uma viagem maravilhosa. Enfim. Ok, voltando. Então, primeira viagem internacional. Foi a minha lá. Já é bem emotiva. Tivemos despedidas no aeroporto. Quem pôde ir. Alguns amigos poderam ir. Minha mãe e meu pai foram. A gente chorou e tal. Já doeu aqui, né? Saudade e tudo mais. E antes de ir para cá, eu tive a surpresa da Fran lá de Santa Cruz estar no aeroporto em Porto Alegre. Me ver, tipo, três horas. Três horas de viagem, ela foi lá me ver e tal. Fui levar uma outra amiga também para o aeroporto. E tudo, tudo novo. Quando tem conhecimento, tá? Tinha conhecimento de como é que funciona o aeroporto. Tinha conhecimento de tudo porque eu fiz curso de comissário. Mas conhecimento não... É diferente da prática, né? Ainda mais quando tem o idioma inglês. Então, beleza. Porto Alegre para São Paulo. Foi tranquilo. De boas, né? Troquei o voo em São Paulo. Peguei o outro avião maior, que é de outra linha aérea. Não, vou falar as linhas aéreas porque, né? Não tô ganhando dinheiro com isso. Mas, enfim. Desculpa. Então... Aquela pausa para o café. Tá. Daí, tá. Fiz a conexão. Daí, eu fiz cheque em Porto Alegre. Troquei de avião em São Paulo. Aí de São Paulo, eu fui para Nova York. De boas, né, gente? De boas. Eu adoro ficar no avião, então... Horas de voo para mim não era problema. Aí, eu tava um pouquinho nervosa, né? Porque, meu Deus. Próxima parada é imigração. Raio-X. Nunca fiz isso na vida. Em Nova York. Um baita, um baita. De um aeroporto. Em pouco tempo. Eu tinha uma hora. Não, 50 minutos. Não lembro. Uma hora, 50 minutos de conexão. Passar pela imigração. Para passar a minha mão no raio-X. Para eu passar no raio-X. Para atravessar o aeroporto. E pegar o avião da conexão. Ou seja... Segura aí. Que coisa... Opa. Então tá, né? Ai... Tava bem nervosa. Bem nervosa. Entrei. Sentei na janela, como sempre, né? Então, essa próxima parada é Nova York. Jesus, Deus amado. Me abençoe. Porque eu vou estar em outro país. Daqui a algumas horas. Em Nova York, né? Você tem tempo de parar. E conhecemos, né? Conheci. Escolhi a passagem mais barata, né? Até Las Vegas. E era isso que tinha. Conexão rápida. E... Bora lá, né? Ninguém é rico aqui. Daí... Beleza. Eu tava nervosa e tal. Tá na janela. Meu Deus do céu. Eu botei a cobertinha que tem ali. E esse voo internacional tem mais coisa. Aí tem que dar o travesseirinho. Dar o cobertinho. E comida. E etc. Até dar um fim, gente. Dar um fim. Mas eu não quis beber porque a gente tava muito nervosa. Então, era melhor não beber. Aí... Daí eu conheci o primeiro anjinho. Meu primeiro anjo dessa viagem. Uma criança de oito anos. Sentou no meu lado. Né? No meio. Entre eu e outra mulher. Essa que a outra mulher falava inglês. E daí o comissário olhou pra mim e perguntou, né? Do you speak Portuguese? E eu, yes. Daí ele pediu, né? Pra me ajudar com um menino que falava português. Que tava indo do Brasil pra Nova York. E daí, então... Esse anjinho fez eu me enterter a viagem toda. Porque eu estava cuidando dele. Enquanto... Tava acontecendo o voo, né? Perguntava pra ele se ele queria comer. Quando os... Os comissários passavam. Daí eles ofereciam. Ah, tu quer carne? Tu quer frango? Tu quer peixe? Tu quer isso? Tu quer aquilo? Eu tinha as opções. Como eu pôs com inglês, eu entendi algumas coisas, né? Comida. Quem não sabe... Comida é fácil, né? Vamos lá. A gente gosta de comer, né? Então, pelo menos, algumas palavras de... A tradução em inglês a gente tem que ter, né? Mas, ok. Só queria saber. Daí ele mostrava também. O comissário ajudava. E daí eu explicava pra ele. O que tu quer? Daí ele, tá. Escolhi. Aí eu ensinei ele a... Mexer na telinha ali pra ver os filmes e tal. Daí eu fiquei calma. Fiquei tão calma. Consegui dormir. Um pouco. E aí eu acordei, assim, e ele tava dormindo, assim, no meu ombro. Ai, tão fofinho. Não lembro o nome dele. Não lembro. Mas ele também era meio tímido, assim. Daí ele até pediu desculpa por dentro do meu ombro. E tal. E... E aí os pais deles estavam esperando em Nova York, quem falou. Enfim. Aí, tá. E... E nesse função, assim, passou o tempo tão rápido. E eu conversando com o Curi, ajudando ele a escolher os filmes e tal. Deu, ah, eu vou ver um filme aqui, tá? Se tu quiser alguma coisa, dá uma cutucada. E daí... E eu fiquei calma, tranquila. Foi muito bom. Esse anjinho apareceu assim na minha frente. Porque eu não tava nervosa por causa do fogo. Eu adoro o fogo. Eu tava nervosa pela... É a primeira experiência. É a primeira vez que isso tava acontecendo. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, entendeu? Eu sabia a teórica. Eu não sabia a prática. Aí tá. Chegamos em Nova York. Aí eu saí correndo pra... Ir pra fila da imigração. Gente, que fila enorme. Era seis horas da manhã. Seis horas. Cinco e pouco da manhã. Uma fila enorme. E eu já com a pastinha. Aqui, né? Pronta pra passar na... E eu pedi... E eu olhando assim a hora. Meu Deus, meu voo. Eu tenho que daqui a... Quinze minutos entrar no avião. E aquela fila não andava. E aquela fila não andava. E eu, meu Deus, tá? Eu falei com o guardinha. Perguntou se podia passar na frente. Usei o outro ator, né? Que não sabia. Tá lá. E daí ele disse assim. Ah, se tu... Pode tentar. Mas aí depende das pessoas querem... Ser gentil contigo e deixar tu passar. Ou seja, as pessoas não deixaram eu passar. Eu fiquei contindo naquela fila. Quando eu passei pela imigração, a hora que eu tava passando pela imigração, eu devia estar entrando no avião. Imagina o quanto eu estava nervosa. A hora que eu passei na imigração, eu devia estar entrando no avião de Nova York, pra Las Vegas. E tu não pode usar o celular na imigração, né? Então, o celular tava no bolso. E daí eu falei assim pra mulher, my flight não, my flight não, mas não. Mostrei a coisa dela. E ela olhou assim, tá? É, tipo, não deu muita bola pra mim. Aí eu dei toda uma palada pra ela e tal. Daí ela pegou... Ela não me fez muita pergunta, porque ela tava desesperada, porque o meu avô tava ali. E ela carimbou tudo, escreveu ali, botou meus dedinhos, blá, blá, blá. E daí eu disse, tá pra onde eu vou. Daí ela só apontou. Aí eu falei, tá, não. Daí ela apontou, tipo, vai, te ver. Aí eu saí correndo, porque eu tinha que pegar a mala, passar pelo raio-x, e depois eu tinha que passar no outro lugar, eu tinha que ir pra outro lugar, passar no raio-x, eu no raio-x, minha mala de mão, na minha mochila, no notebook, e depois pegar o bolso. Gente, eu não sabia onde que era as coisas, era tudo em inglês. Aí eu desci, correndo, correndo, olhei pro lado, fui correndo. Daí eu vi esse arrasto de minha mala. Peguei, tem que fazer, tá, tô tendo esse tempo. Não tinha ninguém. Tá, daí eu saí correndo e fui procurar. E era embaixo. E daí eu tinha que pegar um elevador. Só que eu não sabia que tinha que pegar um elevador. Daí eu, meu Deus, pra onde eu vou agora? Aí eu vi um senhor e uma senhora. Aí a senhora, ela tava, uma moça, ela tava na cadeira de rodas. O segurança, né, o senhor, tava levando ela na cadeira de rodas. Daí eu perguntei, eu mostrei ele na passagem, e disse, ó, I need help, né, I need help. Aí ele tinha, come on. Aí eu fui com eles. Aí a gente pegou o elevador. E daí ele disse, sim, go. E apontou assim, e eu saí correndo. E aí tinha outra fila enorme. Que daí eu tinha que passar pelo raio-x. Gente, eu já devia estar no avião. E eu já devia estar no avião. E eu tava assim, desesperada, desesperada. Meu Deus, eu já devia estar no avião. Deus, me deixa, eu não posso perder esse avião. Eu não posso perder esse avião. Porque eu tinha comprado passagem em Las Vegas para Salt Lake também. Era uma distância maior? É, mas era outro voo, outra empresa aérea. Porque eu comprei esse aparado, que era mais barato. E... Era outra empresa, era outra aérea. Então eu não pudei perder esse voo. E se eu perder esse voo, eu não sei como comunicar com a minha irmã. E a gente tinha comunicado de... Eu tinha combinado com a minha irmã, todas as paradas, eu ligar pra ela. Tem uma nova era que eu não conseguia ligar pra ela. Mas em São Paulo eu liguei. Mas igual, eu tava muito nervosa. Meu Deus, minha irmã deve estar preocupada comigo. Minha irmã tá grave, ela não pode se preocupar. Na época ela tá grave. Daí... Esse chorinho aí é meu sobrinho. Tá querendo se comunicar. Daí... Aí tá, beleza. Eu... Nervosa, se for me acalmar, Deus me ajuda. Então eu conheci esse anjo, né, que era esses dois pessoas aí. A menina de cadeira de rodas e o cara que tentaram... A gente tentou se comunicar e eles me guiaram mais ou menos. Esse segurança, inclusive, pediu pra moça que tava trabalhando ali na fila, pedir pra eu passar na frente, porque eu tava perdendo, porque eu ia perder meu voo. A guria não deixou. Ele ainda tentou me ajudar mais ainda, mas a menina disse, não, a regra... Ela segue na fila. Valeu. Daí tá. Corri, corri, corri. Passei pelo raio-x. Eu esqueci de tirar a bota, voltei. Tirei a bota, tava nervosa, gente. Tinha que tirar o moletom, porque tava com blusão enorme. Tinha que tirar o blusão, passar. Daí tá. Peguei minhas coisas. Quando eu peguei minhas coisas, era a última chamada pra entrar. Olhei o portão, eu tinha que correr. Sem mentira nenhuma. Dez portões. Nove. Mentira, nove portões. Pra chegar no meu. E eu correndo. Tipo, com uma bota na mão e a outra botando no pé. Sim. Foi tipo novela. Entrei no portão. O portão tava fechado. E... Desespero. Ai, meu Deus do céu. Não acredito. Não acredito. Aí o portão do lado tinha uma moça. E deu a moça pra ela. Eu preciso. I need. I need. My flight. Só sabia falar isso, né? Ele tava nervosa. I need my flight. My flight. E eu não sabia. Tipo, eu tava desesperada. Daí o cara olhou assim. Abriu o portão pra mim. E ela carimbou lá e tal. E daí ele falou. Go. Honey. Mandou eu correr. Não precisava nem mandar, né? Meu bem. Já tava correndo. Corri assim. Entrei no avião. A mulher tava... A comissária tava fechando já a porta lá. E eu falei... Please, please, please. Entrei correndo e sentei. Quando eu sentei... Eu sentei no primeiro banco que tinha. Nem olhei no passado. Só sentei assim. Tipo, obrigada a Deus. Aí a comissária me ofereceu água. Diz... Keep calm. Keep calm. It's okay. E eu... Ai, thank you. Sabia? Thank, thank, thank. Aí... Eu consegui dormir. Aí eu consegui dormir nesse voo. Porque eu tava aliviada. Passei pela imigração. Eu tinha passado pelo sufoco. Eu tava nervosa. Passei pela correria. Mas aí eu consegui dormir no avião. Aí eu dormi. Daí... De Nova York pra Las Vegas. Gente, que loucura. Nossa. Eu tremia. Tremia. Assim, ó. A gente tem fé. Tá tudo certo. É. Chegando em Las Vegas. A história não acaba por aí. Chegando em Las Vegas. Eu tinha que pegar a minha mala. Que... Pra despachar no outro... No outro voo, né? Tinha que pegar a minha mala. Aí tá, né? Beleza. É só seguir... A manada, né? É só seguir as pessoas. As pessoas estão saindo do avião. Segui o voo. E eu vou achar o lugar que... Do avião. O lugar onde tem que pegar as malas, né? Daí... As esteirinhas da mala. Eu tô seguindo o povo. Daí o povo tá indo pra um trem. E foi pro trem, né? É um trem dentro do aeroporto, tá? Embaixo, assim, tem um trenzinho. Que é dentro do aeroporto. Que ele vai pros outros terminais. Daí eu peguei esse trem. Deu tá, né? Viu o pessoal. Ok, vou descer com o pessoal. Seguindo esse pessoal, né? E aí eu me dei mal. Porque eu fui pra outro... Pra outro terminal. Aí eu vi bem grande, assim. Bagagem. Aí tá. É aqui, né? Fui lá. E tinha várias, várias, várias esteiras. E nas esteiras tinham os nomes dos lugares. Né? Os nomes dos voos. Aí eu peguei e entrei no... E fui. Todas as esteiras, todas as esteiras. E não tinha o número do meu voo. E eu... Puta que pariu. Onde é que tá a minha bagagem? Tipo, eu vendi tudo. Só tinha aquela mala. Eu só tinha aquela mala. E a mochila de... Que eu tava levando no meu notebook. Eu não tinha mais nada. Eu tinha vendido todas as coisas. Minhas coisas, ela tinha uma mala só. Daí... Jesus. Eu pedi ajuda. Peguei o trator. Falei com segurança. Eles não falavam muito, né? E eu... Puta merda. Aí veio uma moça. Que me ajudou. Ela fala espanhol. Daí fala inglês. E daí algumas coisas de espanhol. Eu me pareci com português. A gente conseguiu se comunicar. Daí ela perguntou. Preciso de ajuda? Eu disse. Sim, preciso de ajuda. Hablando espanhol, claro. Porque, né? Ela não hablava esse português. E daí... E daí eu... I need help, please. You speak português? No. Only... Espanhol e inglês. Ok. Aí a gente mistura algumas palavras em português e... Aliás, algumas palavras em inglês e espanhol. Pra gente se entender. Então a gente fala uma mistureba. Assim que eu comunico com meus amigos hoje também. Que falam espanhol. A gente mistura umas palavras em espanhol e inglês. Enfim. Daí... Ela conseguiu ajudar. A gente descobriu, então, que a minha bagagem estava no outro portão onde eu tinha descido. Aliás, no outro terminal onde eu tinha descido. Que é meio óbvio, né? Mas na hora eu tava nervosa. Tava seguindo a manada. Então, né? Ok. Daí a gente... Aí ela foi comigo. Ela disse. Aí eu vou contigo pra te ajudar. Daí a gente foi... Da... Aí do... Do terminal que a gente tava. Daí a gente pegou um ônibus fora do... Do terminal. Pra ir pro outro terminal. Daí ela foi comigo. A gente foi conversando e tal. E daí... Eu precisava avisar a minha irmã que eu estava bem. E daí ela disse assim... Ah, usa meu celular pra ligar pra ela. Não tem problema. Porque o número dela era do Estados Unidos. E eu já tava sem internet. E... Não tinha... O Wi-Fi. Demorava muito pouco tempo. Como a gente tava na rua. Daí eu falei. Ah, precisava chegar e conectar no Wi-Fi pra falar com a minha irmã. Aí ela disse. Não. Capaz. Pega meu telefone e liga. Ela deu o celular dela pra eu ligar. Pô, pessoa desconhecida, gente. Ela é um anjo. É o terceiro anjo que eu encontrei na... Na minha viagem. Foi ela. E... Aí eu peguei e liguei pra minha irmã. Eu tô bem? Eu tô em Las Vegas. Tô atrás da minha mala. Quando sentar. Vou pegar outro voo. Eu vou te ligar pra te conversar mais e tal. Mas é tudo bem. Não te preocupa. Depois de cor. Aí... Até porque, né? Eu não tinha ligado em Nova Iorque. Então ela tava muito preocupada. Daí tá. A gente foi pro outro portão. Aliás, pro outro... Pro outro terminal. Aí tá. Achamos a minha mala. Graças a Deus do Senhor. Ela tava sozinha lá. Porque todo mundo já tinha pegado a mala. E daí tá. Beleza. Pegamos a mala. Daí eu tinha que fazer o check-in pro outro voo. Daí eu disse pra ela. Precisa fazer o check-in. Sabe onde é que é a Delta? A Delta era a linha aérea que eu tinha que pegar. Daí ela disse. Ah, era isso aí. Eu acho que era no outro portão. Daí a gente pegou a informação. E a gente voltou pro outro terminal. E daí ela me ajudou a fazer o check-in. A despachar minha mala. Sério. Um anjo. Ela foi um anjo. E ela acompanhou comigo até a entrada. Onde eu tinha que passar por um raio-x de novo. Pra entrar no seu voo. Esse foi mais um anjo que eu encontrei na minha viagem. Pode ser. A gente é abençoado. A gente é abençoado. Deus coloca pessoas no teu caminho. Pra te ajudar. E tu tem que estar aberto pra ser ajudado. E ela me ajudou muito. Tô muito grata por ela. Pelo segurança lá. Pelo gurizinho. Deixa calma. Tá. Aí tá. Check-in. Fiz tudo. Entrei. Enfim. Aí eu tava preparada. Pra fazer. Entrar no outro voo. Aí eu fui procurar o portão. Tinha que eu ia ficar do lado do portão. Aí como tinha um intervalo maior. Eu peguei um intervalo maior. Pra pegar o voo de Las Vegas pra Salt Lake. Dá bem. Graças a Deus. Porque o Sandro era fudida. Aí eu consegui fazer tudo. Tudo com calma e tal. Ela me ajudou. E vou lá. Daí depois que eu passei pelo portão. Ela podia ir junto. Né. Porque ela ia embora. Daí. Enfim. Aí eu peguei. Seguiu. Aí tá. Passei pelo portão. Tudo certo. E meu Deus. Eu tenho tempo ainda. Então tá. Vou ligar pra minha irmã. Liguei pra minha irmã. Eu sentei lá no banquinho. Liguei pra ela. Diz tudo certo. Expliquei pra ela. O que aconteceu. Tudo bem. Agora eu vou tentar precisar carregar. Vou ficar do lado do portão aqui. Pra não perder esse voo. E tudo certo. Daí nisso. Fui pegar um café de Starbucks. Que eu tava louca pra fazer isso. Não tinha tempo. Eu amo café. Eu amo café, né. Então eu vou dar uma pausa. Meu vício. E daí eu parei. Tomei um café legal. Starbucks. No aeroporto de Las Vegas. Que é um dos maiores também que eu já andei. E é o maior que eu já andei. Porque ele é maior que Nova York. É o maior que eu nem conheci, né. De Las Vegas eu voltei uma passeada. Porque eu me perdi. Mas tudo bem. Daí. Sentei. Respirei fundo. E eu disse assim. Obrigada, Deus. Consegui. E tomei meu cafezinho. Tirei a primeira foto no aeroporto. Tirei foto do cafezinho Starbucks. Ia atrás um monte de. Aquelas maquininhas de dinheiro, sabe. De jogos. E foi a única foto que eu consegui tirar dos aeroportos. Pulei pela correria. E daí. Peguei o voo. Então. De Las Vegas pra Salt Lake. Foi uma hora. Foi rápido. Cheguei. Contrei minha irmã. Minha cunhada. E. Fiquei muito emocionada. E eu tava assim. Tipo. Eu não tô garantindo que isso tá acontecendo. Mas tá acontecendo. Deu tudo certo. Meu voo foi uma novela. E. Mas foi uma experiência inesquecível. Inesquecível. E é isso, gente. Essa foi a novela do meu voo. Mas foi uma loucura. Deu certo. Ter. Só confiar. E der certo. Foi bem arriscado. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixar. É verdade. Pode acreditar isso aí. É verdade. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Até mais. Vezinho. Vezinho. Vezinho.